Ao entrar em algum lugar, seja loja, casa ou escritório, você já deve ter sentido um cheiro gostoso, um aroma específico. Esse aroma ativa nossa memória olfativa e pode causar sensações agradáveis. Segundo especialistas, o cheiro faz o nosso corpo reagir primeiro, antes até do que observarmos o ambiente que estamos. Ou seja, o cheiro torna o ambiente especial, criando uma conexão com quem o frequenta. E trabalhar com aromas exige conhecimento e dedicação. Eu conheci a Cristiane, que trabalha com os aromas. Há 15 anos, essa é a sua profissão, Cristiane? Sim, sim. Como que você começou? Na verdade, começamos com o meu irmão, que hoje está nos Estados Unidos, ele trabalhava com limpeza, produtos de limpeza. Sabão, detergente. E aí ele me ensinou, assim que ele foi para os Estados Unidos. E eu comecei a atender algumas empresas, até mesmo no hall da minha igreja. A Cristiane tira o sustento da família da venda de aromas. Trabalhando com aroma através do álcool, de cereais e tudo. E toda a família é envolvida no negócio. Junto com a Cristiane está o marido Eliton e a filha Giovanna, que desde criança vive esse mundo dos cheiros. Todo mundo ajuda, faz alguma partezinha, ou na produção, ou na venda, ou no financeiro. A gente tenta ajudar o que a gente pode. A Giovanna conta com orgulho que cresceu e foi criada com a ajuda dos aromas. Estava com uns 9 anos, a gente fazia várias feiras durante a semana. Então, quando eu saía da escola, a gente ia para as feiras, eu ajudava na produção também. Hoje não consigo mais na produção, ajuda aqui nas vendas. A venda de aromas é também uma maneira da Ana ganhar dinheiro. Eu faço essa feira, né? E durante a semana tem outras atividades, que é o meu complemento também. Ela começou a fazer os aromas porque era consumidora, mas achava o preço puxado. Ao começar a fabricar para o uso próprio e depois para vender, ela entendeu melhor o custo-benefício dos aromas. Não é só a matéria-prima, tem todo o tempo, tem a mão de obra, tem o seu tempo que você gasta. O aroma certo é capaz de proporcionar uma sensação de bem-estar, melhorar a autoestima e até a saúde. Diante de tantos benefícios, está se tornando cada vez mais comum o uso dos aromas de ambientes. O ambiente de sala, eu sempre costumo dizer que é uma nota social, a gente já chega meio energizado, nervoso ou cansado, né? Então a gente tem uma nota mais estimulada. Para o quarto, uma nota mais relaxante, que a gente toma um banho, a gente acaba ficando mais tranquilo, né? Mais calmo, então as notas do quarto são diferenciadas. A cozinha também merece um especial, um cuidado especial, mas aí não utilizando como home spray, utilizando como difusor. Com notas mais voltadas para alimento, como cravo, canela, fica muito bom também. Com notas mais voltadas para alimento, né? 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 Com notas mais voltadas para alimento, né?